Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz no AliExpress Eu comprei um kit de pincéis, que eu acho bem parecido, então eu acho que é a réplica da Sigma Eu não sei porque não estava escrito réplica da Sigma, mas ele é bem parecido com o que a Sigma tem Então eu acho que ele é réplica, tá bom? Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Ele veio nessa embalagem E aqui dentro tá o produto Ele não veio com plástico bolha, não veio com nada protegendo não, tá gente? Só esse plásticozinho mesmo Mas ele veio direitinho, não tem amassadinho nenhum, veio super tranquilo, tá? Ele é assim Deixa eu abrir aqui Deixa eu falar pra vocês, eu comprei esse produto no dia 11 de novembro E ele só chegou pra mim essa semana Ou seja, foram 4 meses esperando É bastante tempo, demora muito gente pra chegar os produtos do AliExpress Mas eu acho que vale a pena pelo preço E também assim, demora, mas chega, tá? Então você pode ficar tranquilo, que pode demorar Já teve compras minhas que demoraram 6 meses Mas chegaram, tá? Eu nunca tive problema de ter mercadoria desviada Extraviada, né? Ou eles não terem enviado, tá bom? Então esse é o produto, ó Ele vem nessa caixinha linda, linda, linda Eu acho que é de couro, tá gente? Parece muito com couro, então eu acho que é couro mesmo E ele é muito parecido com o que a Sigma vende Então ele é assim Ó o tamanho dele O tamanho da minha mão, tá? E aí que ele abre assim, ó Ele tem esses dois botõezinhos E tcharam Ele é assim Então é aquele porta-pincéis, né? Que dá pra você botar em cima da penteadeira E colocar os pincéis decorando Então esse potinho, né? Vira porta-pincéis Eu amei o potinho É de uma qualidade excelente O fecho sabe, é muito bem acabado É... aqui Eu vou guardar aqui E aqui estão os pincéis, tá gente? Ó, vem 12 pincéis Olha aqui a caixinha Vem 12 pincéis E eu vou mostrar um por um pra vocês, tá bom? Deixa eu botar aqui em cima Gente, o preço eu não lembro muito bem Mas eu acho que foi 11 dólares 11 e pouquinho, tá? Mas eu vou colocar o preço aqui pra vocês, tá? O preço vai aparecer aqui agora É... eu vou começar pelo pincel de pó Ó, todos os pincéis vieram assim Com esse plásticozinho E a cor dele é rosinha, tá vendo? Então aqui ele é um rosa metálico, né? Um rosa mais claro E aqui é de madeira Um rosa mais forte Então esse é o pincel de pó As cerdas dele, gente, são ótimas Eu amei as cerdas São super macias E parece ser bem firme assim, sabe? Não parece que vai ficar saindo E não parece que vai ficar saindo Quando lavar, não, tá? Eu amei a qualidade desses pincéis Esse aqui parece até de cerdas naturais De tão macio que é Então ele é assim A única coisa que eu achei É que ele não é muito grande Porque pincel de pó Geralmente é bem grandão, sabe? Eu não sei se porque a caixinha é pequena Não ia caber Mas esse pincel Parece de blush, tá vendo? Mas ele dá pra usar pra pó tranquilamente Ó Eu só vou pegar um de pó Pra vocês terem uma noção da diferença Tá bom? Calma aí que eu já volto Então, gente, voltei Aqui tem o pincel de pó da Mary Kay E aqui tá o pincel de pó do kit Então, olha O da Mary Kay é bem maior E eu trouxe até o de blush da Mary Kay Pra vocês verem, ó Ele é mais parecido com o tamanho do pincel de blush Do que o de pó, tão vendo? Mas como ele é o maior do kit Então esse realmente é o de pó Mas assim, gente Ele é pequenininho Mas dá super... Dá pra usar super bem, tá? Então eu adorei esse pincel Bem forte As cerdas são muito macias Eu achei muito legal Agora tem um pincel de blush Então veio esse pincel aqui As cerdas dele são marfim, clarinha Também parece cerdas naturais Porque é bem macio E ele tem esse cortezinho, tá vendo? Que ele é ótimo pra aplicar o blush ou o contorno Então esse é o pincel Deixa eu tirar o plástico Também achei muito legal Achei que valeu super a pena O pincel de base Veio esse, língua de gato Deixa eu tirar o plástico aqui Ó Também achei muito legal Então ele é assim Também achei ótimo O pincel de blush Então vieram dois Esse daqui eu acho que é o de blush Mas esse daqui também Então veio um duo fiber Não sei se é pra aplicar a base Ou o blush Ó Então veio um duo fiber A qualidade dele também tá muito boa, gente Muito boa Também adorei esse pincel Então veio esse talvez pro blush E esse pro contorno É... Pincel de corretivo Veio esse daqui Então ele é bem durinho Assim, sabe? Tipo língua de gato Mas ele é mais retinho Topo mais retinho Tá? Eles não são lindos, gente? Eu amei essa embalagem Amei o... O cabinho Agora eu tenho o pincel De espumar Veio esse Ó Bem grandão Ótimo pra espumar Então ele também é lindo Gente, eu tô impressionada Com a qualidade desses pincéis Eles vieram muito bem acabados E as cerdas são muito macias Tem esse daqui também Eu não sei se lavando vai estragar, né? Também veio esse Então eu não sei se eu lavar Aí vai soltar muitas cerdas Ou se ele vai estragar Mas eu acho que não, gente Pelo que eu tô vendo aqui A qualidade é bem boa Aí veio esse chanfradinho Mas ele é grande Aí veio esse chanfrado menorzinho Pra fazer o delineado Aí veio Esses dois menorezinhos Ó Eles são bem parecidos Eles são mais durinhos São menorezinhos, tá? Acho que eu tô esfumando embaixo Então eles são assim Viram? Viram? E por último Veio um pincel de boca Pincel pra aplicar o batom, né? Eu achei linda essa embalagem, gente Olha que fofo Ele veio dentro dessa capinha Ó O que é super útil Porque geralmente os pincéis de batom Eles ficam juntos Acaba sujando tudo Porque sempre fica um restinho, né? Então ele suja o resto todo Então com essa capinha é super prático Então você encaixa aqui, ó Tira da frente E encaixa aqui atrás E ele é assim Então esse é o pincel de logos E aí você fecha E ele fica assim Então, gente Eu amei esses pincéis Ó Que eram 12 Eu amei esses pincéis Acho que vale super a pena o investimento Eles foram bem baratinhos Então eu acho que você não vai encontrar Pincéis com essa qualidade Por esse preço, tá? Eu sei que tem os pincéis da Macrylan Que são bem baratinhos também Então dependendo na hora de fazer o kit Você consiga um preço legal Mas mesmo assim, gente Isso aqui deve ter sido uns 30 reais 40 reais no máximo Com 12 pincéis Então acho que você não vai encontrar, tá? Então eu super indico pra vocês Eu vou deixar o link do vendedor aqui embaixo Na descrição do vídeo Eu vou deixar o link Vocês vão direto pro site do AliExpress, tá? É... Então eu super indico pra vocês Pode demorar pra chegar Mas se você não tiver pressa Eu acho que vale a pena comprar, tá bom? Então ele é assim Eu amei, amei demais E eu compraria novamente Deixa eu fechar Então ele é assim, meninas Então esse foi o kit de pincéis Que eu comprei no AliExpress Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo É... Antes de finalizar o vídeo Eu queria mandar um super beijo Pra Lídia Vitória Pro Michael Douglas E pra Fernanda Rebouças Gente, eu queria mandar um beijo Bem carinhoso pra esses três Porque eles estão sempre Nas minhas redes sociais Estão sempre assistindo os meus vídeos E mandando recadinhos Conversando comigo Então, como eu não tenho outra forma De agradecer o carinho de vocês Eu tô aqui mandando meu beijinho, tá bom? Então, um super beijo pra vocês Obrigada por fazer parte Torcer por mim e participar Tá bom? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não esquece de clicar em gostei Se inscreve aqui embaixo no meu canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!